O empreendedorismo social, ele leva para o espaço do silêncio, leva para o espaço da reflexão. E esse espaço de reflexão é o que a gente falou lá no começo, que é a simplicidade de onde começa tudo na vida pessoal nossa, que a gente pode usar o empreendedorismo social, que é essa ideia, uma clareza de onde você quer chegar. O portal Viver Direito preza muito pelo tema empreendedorismo. E para falar hoje sobre essa temática, com o olhar do empreendedorismo social e o quanto isso impacta as nossas vidas, convidei um entusiasta e especialista no tema de empreendedorismo social, que é o Felipe Mastalers, que nos dá a honra da companhia. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer imenso tê-lo aqui. Para o pessoal que está em casa tentando entender um pouquinho sobre esse tema e que tem interesse em empreendedorismo, o que é, afinal, empreendedorismo e o que é o empreendedorismo social? Bom, excelente pergunta. Empreendedorismo social e empreendedorismo a gente escuta no dia a dia, cada vez mais. Hoje em dia, empreendedorismo é uma palavra que muitos têm o sonho de virar. O que é virar um empreendedor? Mas poucos entendem o que é empreendedorismo de fato, ou de onde surgiu, o que pode fazer nas nossas próprias vidas. E empreendedorismo, a forma mais simples, empreendedor ele é muito simples, porque a vida já é confusa demais, a gente precisa ser simples. Empreendedor, a forma mais simples é pegar uma ideia e transformar ela em realidade. Como viver direito, um dia foi uma ideia, lá atrás a gente conversando, aquele sonho que você tinha, e galgou a algum longo caminho, virou realidade. Isso é um empreendedorismo. Então, na área de direito, coisas simples são empreendimentos. Você, no escritório, conseguia achar uma resolução que não estava muito fácil, muito clara no começo, mas você tinha uma visão que poderia ser o melhor caminho para todas as partes. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Sonho, realidade. Empreendedorismo é essa ponte, que faz esse sonho virar realidade. E o empreendedorismo social, que ainda está mega no começo, em termos da teoria, e de explicar o que de fato é, mas já existe há séculos. Se eu for olhar na área espiritual, na área de empreendedor, na área de reis, como Napoleão, Salomão, são grandes empreendedores sociais. O que é empreendedorismo social? Então, se o empreendedorismo vai pegar uma ideia e tornar realidade, essa realidade tem que ser um impacto para aquele ecossistema. Simples assim. Algo que eu vou colocar em prática, que esse sonho que eu tive, quando existir, vai ser bom para o mundo em larga escala, no final, mas no dia a dia, lembra que a gente está falando da simplicidade, é aquele impacto naquela área que eu vivo. Então, viver de direito está impactando essa área que você está inserido. Uma mãe, mãe-mãe é uma empreendedora social, ela está impactando a realidade dos filhos dela, da casa dela. Isso é empreendedorismo social na prática, apesar da gente achar que não é, porque acha que empreendedorismo social tem que ser uma coisa vinculada a impactar o mundo inteiro, ganhar muito dinheiro, e esse muito dinheiro ajudar todo mundo. Também é, não deixa de ser, mas isso é um pouco sonho, né, etéreo. A gente vê isso na televisão, cria um storytelling legal, aquela pessoa que conquistou o mundo inteiro. A gente estava conversando um pouco mais cedo aqui nos embaixadores sobre grandes empresários que conquistaram, é um storytelling. Mas se você for olhar a história dele, de fato, é simples. Foi dia após dia, construindo uma realidade, nada demais, nada grande, como aqui no Brasil o Flávio Augusto, que construiu o WiseUp, que começou ali com a história dele, classe média, média baixa. Foi estudar na escola militar, através da influência do pai, e aí ele sempre teve essa vontade de ser maior, e foi construindo dia após dia, conheceu um outro empreendedor chamado Mário Magalhães, e aí esses dois se juntaram e começaram a escola de inglês, que hoje é o WiseUp. Mas era muito simples. Tenho certeza que se você perguntar para o Flávio Augusto, de, não sei, 30 anos atrás, mas duvido que ele ia te falar que ele ia estar onde ele está hoje. Não. Ah, eu vou ser um próximo, sei lá, Bill Gates. Não, não é isso. O empreendedorismo social é, hoje, qual é o sonho que eu quero transformar em realidade, aonde eu estou inserido. E o empreendedor social, esse sonho, é garantido que vai impactar as pessoas. Então, essa é a mudança de paradigma que a gente está vivendo. Felipe, quando você fala dessa mudança de paradigma, é algo muito interessante, e até para a gente trazer de forma bem concreta para quem está em casa, exemplos de empreendedores sociais e do seu impacto na sociedade. E até um caso notório de um ganhador do Prêmio Nobel que tem um trabalho muito relevante com microcrédito. Queria que você falasse desse e de outros exemplos. Com certeza. Tem o Mohamed Yunus, que é ganhador do Prêmio Nobel. Ele, como a gente está falando, começou simples. Ele nasceu em Bangladesh, impactou o Bangladesh, virou professor de uma universidade na área de economia. E aí ele estava dentro da sala de aula com os alunos dele, falando da teoria, e olhava pela janela da sala e via no lado, no lado assim, uma favela, não o que a gente chama de favela, onde ele não conseguia entender dentro da cabeça dele como é que ele podia estar naquela melhor universidade de Bangladesh, todo mundo vivendo bem, mas do lado, nas janelas, as pessoas no estado teórico miserável. Ou seja, vivendo com menos de um dólar por dia. E aí ele, empreendedor, nato, como todos nós somos, olhou e começou a cogitar como é que eu posso fazer para melhorar essa família que está do outro lado da janela. Juntou um grupo de alunos, começaram a pensar e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos estudar tudo o que os bancos focados em capitalismo fazem, é a metodologia que ele usou, é o que ele explica. Vamos olhar tudo o que os bancos fazem e vamos fazer o contrário. Então se a gente empresta dinheiro para quem tem dinheiro, a gente vai, se o banco grande empresta dinheiro para quem tem, vamos emprestar para quem não tem. Em grande maioria, esse dinheiro é emprestado para homens, empresários, vamos emprestar para as mulheres, donas de casa. Essa foi a teoria e as ideias que ele colocou ali na prática. Avançando um pouco a história, o sistema era, vou doar, vou emprestar 100 dólares, apoiar você, mãe, dona de casa, pegar esses 100 dólares e transformar num pequeno negócio, alguma coisa que você faça bem, cozinhar, lavar, qualquer coisa que você, mulher que estava ali, tenha facilidade. E lá naquela região, a maior parte era a ver com comida. Então ele apoiava também, além de fazer esse empréstimo, um pequeno empréstimo, microcrédito de 100 dólares. E elas devolviam em um mês. E começou cada uma a construir um pequeno império. Então, um cara, numa sala de ar, um professor, teve uma visão que podia ter microcrédito para várias mulheres, apoiar elas a transformar isso em pequenos negócios. E o somatório dessa realidade foi Bangladesh, ele levou de nível, enquanto o produto terno bruto, enquanto o PIB. E aí ele ganhou o prêmio Nobel, com certeza, através desse impacto. E não para aí, né? Como empreendedor, ele começou simples, mas continua crescendo. Então, ele já tem parceria com a Danone, onde a própria Danone alterou uma fórmula de um Danone deles para levar para a África, para poder dar nutrientes para aquelas crianças que estão em estado também de miséria, menos de um dólar por dia, e várias outras empresas. O nome que ele dá para essa fundação é Grum & Bank. Então hoje existe o Grum & Bank Danone, existe o Grum & Bank e outra empresa na França que ele participa. E ele tem uma ONG, que é a Yunus Negócios Sociais, que estão espalhados pelo mundo todo aqui, inclusive no Brasil tem também. Inspirando, incentivando os jovens a serem empreendedores sociais. É um fantástico isso que você nos conta, muito inspiradora a história dele. E o que a gente pode tentar extrair de elementos, até mesmo para aplicar a nossa realidade brasileira, mas também individual? Como que o empreendedorismo social então pode nos impactar enquanto sociedade, país e indivíduos? Excelente, excelente pergunta. No fundo, Mohamed Yunus é um indivíduo, assim como grandes empreendedores sociais, assim como você, que tem hoje na área de ver de direito, conseguiu de uma ideia transformar a realidade, assim como eu, assim como muitos na área de advocacia, que tem seus próprios negócios, ou estão envolvidos, de alguma certa forma, em empreendimentos. Essas histórias, como Yunus, parece teórica quando a gente não vive elas. Mas os elementos que levou o Yunus a chegar onde ele chegou hoje, como o Flávio Augusto, podem ser aplicados no nosso dia a dia. E esses elementos de empreendedorismo social, é, começa com uma ideia. E essa ideia pode ser de qualquer instância. Pode ser na área jurídica, pode ser na área empresarial, como empreendedor, pode ser abrir um restaurante, ou pode ser como que eu vou aprimorar o relacionamento dentro da minha casa, como pai de família, mãe de família. Então, primeiro começa com essa ideia. Que ideia? O que eu vou fazer para trazer uma solução melhor para a realidade, que é aquilo que a gente falou lá no começo. E o empreendedorismo social é que essa realidade vai impactar a todos no ecossistema. Não é eu vou ganhar. Não. Nós vamos ganhar. Até mesmo eu vou construir mais para que o outro possa ganhar, mas a longo prazo, na macroeconomia explica, mas a longo prazo todos ganham. Então, a nível de país, como você cantou, cidade, os fundamentos seriam que ideia, que ação que eu posso fazer de uma forma que vai levar aonde eu estou inserido hoje a construir um resultado a longo prazo. Então, o empreendedorismo social tem essa visão de longo prazo. Só uma pequena teoria que é divertida. Essas histórias são legais, que é do Simon Sinek, que muitos conhecem, mas quem não conhece, Simon Sinek é um professor de liderança nos Estados Unidos, um dos maiores palestrantes na área motivacional. E ele faz, no último livro dele, um paralelo entre o jogo infinito e o jogo finito. Esse jogo infinito nada mais é, em síntese, olhar o longo prazo. Quando a gente constrói algo olhando o longo prazo, trazendo para hoje, a gente dá mais valor para os princípios do que para o objetivo de ganhar um milhão de dólares, por exemplo. Então, que princípios hoje eu vou instaurar naquele meu sonho? Eu tenho um sonho de ter uma família mais unida. O que eu vou fazer na prática para ter uma família mais unida, que isso vai acontecer no longo prazo e vai continuar perdurando, se tudo der certo, no longo prazo. Que princípios eu quero ver na prática? Então, eu quero ver a gente poder sentar na mesa, conversando juntos, sem celular. Então, vamos todo mundo comprar uma... Vamos fazer divertido isso. Vamos comprar um armário que é colorido, a gente vai colocar o celular lá dentro, vai trancar e vamos conversar. Enquanto família, vamos almoçar. E depois, vamos lavar tudo junto? Para a gente brincar com a água, fazer um negócio divertido, para a gente ficar unido? E no final de semana, vamos assistir um filme junto, vamos assistir uma série junto, alguma coisa assim. No longo prazo, se você praticar isso com consistência, você vai ter uma família unida. A ideia, os princípios que você vai colocar em prática, o resultado é consequência. Então, empreendedorismo social percebe que em nenhum momento a gente falou de dinheiro nessa conversa toda. Porque o dinheiro é meio, não é fim. Ele vai aparecer. Como aqui no Brasil, Gerando Falcões, Edu Lira nasceu na favela, excelente casa, excelente motivação, cara motivador demais. Hoje dá palestras no mundo todo. Ele tinha o sonho de mudar, transformar a realidade dos jovens da favela, onde ele nasceu. Então, era aquele sistema que ele estava inserido. E aí, ele criou a Gerando Falcões, onde incentivava aquelas pessoas naquela localidade a pensar como falcões. Você pode construir sua realidade. Não é porque você nasceu nesse ecossistema, que a gente sabe, que a gente acompanha pelos noticiários também, de violência, de falta de oportunidade. Não é porque você nasceu lá que você precisa fazer isso virar sua realidade. Vamos pensar diferente. E hoje, o sonho dele é conseguir fazer a favela virar um museu antes do Elon Musk chegar em Marte, antes de conquistar o Marte. Então, é um sonho gigantesco que ele trouxe para a realidade dele, que impactou a sociedade, a realidade ali, que ele tinha esse sonho, e colocou os princípios. Que princípios são esses? Do empreendedorismo. Você pode ter uma ideia, você pode colocar em prática, você precisa ser persistente, você precisa ser corajoso, muitas vezes você vai estar remando em conta maré. e ter fé que vai dar certo. É um elemento importante do caminho do empreendedor social. Então, paralelo com hoje aqui, a gente pode fazer isso na nossa família, se a gente quiser uma família mais unida. Mas se eu, no meu caso, nasci numa família de comerciantes, que saíram de Israel, e da Polônia, vieram para o Brasil, construíram aqui no comércio a classe média, conseguiram crescer, naturalmente, o meu contexto seria de ser comerciante. E eu trabalhei com muito tempo com o comércio, mas o comércio ensina o empreendedorismo antes de mais nada. E esses elementos do empreendedorismo, de ter visão, colocar em prática, persistência, me levou a ver que as respostas, no meu caso, para a minha felicidade, não estavam em continuar fazendo algo que o ecossistema que eu estava inserido incentivava, inspirava. O melhor ou pior que seja. eu comecei a perceber nessa jornada que o que eu queria, o que me deixava feliz, de fato, está dentro, né? É algo que mora aqui no seu coração, no seu pensamento. E aí o empreendedorismo me levou para um caminho de silêncio. Um silêncio de, eu preciso refletir. Eu preciso pensar. Se tudo começa com uma ideia, para depois virar uma realidade, eu preciso pensar. Eu preciso ter meu silêncio para parar e refletir o que eu quero para a minha vida. Onde que eu me encontro e onde que eu quero chegar. E ao longo da história, eu passei por muitas empresas no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na área de arquitetura, quiosque de cachorro quente em aeroporto, cervejaria, a indústria de pizza em Teresina, que é quente, um dos lugares mais quentes do Brasil. isso tudo tinha um ponto central que era o meu olhar para comigo mesmo do que ia me deixar feliz. E eu percebi que o que me deixava feliz ia impactar os outros também. A mim e aos outros. E uma persistência de falar cara, isso daqui não é empreendedorismo. Isso aqui é capitalismo selvagem. Empreendedorismo social, empreendedorismo é outra coisa. Eu acho que o empreendedorismo social, na verdade, é o próprio empreendedorismo. mais que hoje a gente chama de empreendedorismo social, empreendedorismo, mas eu acho que é a mesma coisa. E essa persistência durante 10 anos, hoje eu trabalho numa ONG de meditação e espiritualidade que leva esse conteúdo para o mundo inteiro. Então hoje eu coordeno junto com pessoas no Japão, junto com pessoas na Alemanha, junto com pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, em Portugal. E aonde que eu ia imaginar que um cara que nasceu do comércio ia poder estar numa das maiores ONGs do mundo ensinando um negócio que é totalmente... Antigamente, quando eu comecei, era totalmente... Não, coisa esquisita. Meditação, educação, espiritualidade. Não, deixa isso para lá. E hoje está crescendo. Porque a gente tem um problema que precisa ser solucionado, que é o caso do isolamento social que a gente viveu, que gerou ansiedade, que gerou depressão. e a resposta para o isolamento, a esse problema que foi causado, de ansiedade, depressão, é o próprio silêncio. E o empreendedorismo social, ele leva você para esse silêncio. E esse silêncio é reflexão. Então, o empreendedorismo social, ele leva para o espaço do silêncio, leva para o espaço da reflexão. E esse espaço de reflexão é o que a gente falou lá no começo, que é a simplicidade da onde começa tudo na vida pessoal nossa, que a gente pode usar o empreendedorismo social, que é essa ideia. Uma clareza de onde você quer chegar. E que essa clareza de onde você quer chegar vai impactar o ecossistema que você está inserido. Então, se a gente está em Brasília, se a gente está em uma empresa de direitos, se a gente está nos Estados Unidos, se a gente está em Portugal, como que eu posso impactar através das minhas habilidades? E eu só vou descobrir isso através dessa reflexão. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é muito legal, que leva para as pessoas no mundo virtual um conhecimento que inspiram elas, inspiram quem está assistindo, que a gente não está aqui junto, mas que inspiram elas a refletirem mais como que elas podem ser mais felizes na vida. Então, você traz conteúdo de trabalhista, empreendedorismo, gestão, tributário, mas no fundo, no fundo, no fundo, o que você está fazendo é inspirando pessoas para elas conquistarem os sonhos delas, né? Para serem empreendedoras e, quem sabe, no futuro sociais. Felipe, muito obrigado. O que você traz aqui hoje é fundamental para a sociedade em geral e para quem gosta de direito, porque, no final, empreendedorismo é o que fazemos. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu. Prazer inenarável. Até a próxima. A gente vai continuar essa conversa. Com certeza. Como bem disse o Felipe, o que estamos buscando aqui é incentivar você a crescer na sua vida pessoal e profissional. Você que nos acompanhou até esse momento da entrevista, considere se inscrever no nosso canal e coloque aqui suas dúvidas e sugestões de tema. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri